Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo imobiliário XPCM, o nosso XP Corporate Macaé Fundo Imobiliário, é um fundo que sofreu bastante né meus amigos aqui, veja só, ele vem nos últimos 5 anos com uma queda de 78,72, o fundo que já chegou a ser negociado lá em 2017, acima dos 100 reais, veio caindo aos poucos com rumores de que ele poderia perder o seu contrato com a Petrobras, evoluindo para uma vacância de 100%, porque ele é um fundo que se vocês não se lembram né meus amigos, é um fundo que tem somente um imóvel, imóvel grande que tinha somente um inquilino e justamente o maior temor aí do pessoal aconteceu no final de 2020, onde o fundo aí foi notificado que perderia esse contrato com a Petrobras, porém logo após foi visualizado uma multa que ele receberia, aí o fundo voltou aqui até uma leve alta, mas muitos não entenderam aí como seria essa multa né, ele iria recebendo aos poucos, aí o fundo voltou a cair, a multa vem aí chegando ao seu fim, eu vou mostrar para vocês, mas recentemente tem boas notícias né, então antes da gente continuar, eu já queria pedir você que é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e claro, se gostar do nosso conteúdo, não esquece meu amigo de deixar o seu gostei por aqui, beleza? beleza? Olha só, porque que é que o fundo subiu hoje 16,91 meus amigos e nos últimos cinco dias aqui né, ele vem subindo 47,99, nos últimos 30 uma alta de 54%, vocês nunca viram né, aí fundo imobiliário subir tanto assim, olha só para vocês verem né, dificilmente né, já ocorreu, não vou dizer nunca, mas dificilmente a gente consegue visualizar esses movimentos, o que acontece é que o fundo, ele estava muito descontado né, ele chegou a ser negociado ó, aqui abaixo dos 14 reais, por quê? Porque ele está com a vacância de 100%, incríveis 100% de vacância, como assim? Ele tinha 100% de vacância, mas mesmo assim ele estava pagando dividendos com a multa e ainda mínima garantida né, que ele vinha recebendo, uma multa bem grande né, veja que na cotação atual, ele representa um dividend yield né, de 9% pagou em 97 nos últimos dois meses, quem comprou aqui ó, no menor patamar né, 12,54 com certeza não está triste, porque além dessa valorização, ainda está recebendo dividendo, mesmo que pequeno e veio notícia quente, que fez aí né, o fundo movimentar, olha só, ele assinou um contrato de locação para seis conjuntos do edifício homônimo né, que é o único que ele tem lá em Macaé, no Rio de Janeiro, as cotas no dia desse fechamento né, subiram 5,56, ele reduziu meus amigos, a sua vacância que era 100%, ela caiu 15% atingindo aqui ó, 85% de vacância, ainda tem vacância? Sim, mas ele neste tempo, ele ainda vai ter aí né, um restinho da multa, faltam duas parcelas para ele terminar de receber e agora vai ter ainda 15% de receita sobre esse imóvel né, e ele ainda está correndo atrás de local restante, então pode ser uma oportunidade? Pode sim né, olha só para vocês verem, o fundo está com um desconto de 60% praticamente né, 58%, a cada R$ 0,42 você consegue comprar R$ 1,00 de patrimônio, ele tem um valor patrimonial de R$ 52,47 né, e um patrimônio de R$ 126 milhões, nossa mas já foi maior, já, porém a região de Macaé, ela se tornou né, um pouco desvalorizada devido a atividade econômica não ter retornado, o fundo possui ainda um caixa de R$ 7 milhões, equivalente a R$ 5,54 e conta com mais de 28 mil cotistas né, vem a bastante tempo pagando esses dividendos aqui ó, gato pingado, coisa pouca mesmo né, e vem reduzindo ainda, chegando aqui agora a R$ 0,12 né, o que daria nesse patamar aqui ainda, cerca de 10%, mas subiu, então né, se ele mantém esses R$ 0,10, o dividendo iria ser cada vez menor. Agora vamos aqui dar uma passadinha né, no último relatório, investidor, gerencial do fundo, ele vem comentando aqui né, meus amigos, sobre a multa da Petrobras, que totaliza aqui R$ 29 milhões né, a cota estava em R$ 15 quando ele liberou aqui para gente, veja né, que lucro, receita colocação aparece aqui ó, olha só para vocês verem, mas essa receita ela é da multa né, e o fundo tem despesas, o que gera maior preocupação aí ó, é a despesa do fundo que ela é bem relevante, porque como ele não tem receita né, tá sobrevivendo aí com essa multinha que ele tava recebendo, vai acumulando, olha aqui em 12 meses ele gerou uma despesa de R$ 5 milhões né, teve um resultado de 10, então o rendimento distribuído foi de R$ 4,97 milhões aqui né, equivalente a mais ou menos aí R$ 0,17 centavos ao mês, veja que acontece aqui ó, a cada seis meses o fundo recebe uma parcela dessa multa, aí ele tem um resultado, mas ele vem aqui se organizando e distribuindo né, aqui um rendimento mais tranquilo, ele poderia distribuir semestral? Poderia, mas para não assustar né, mais ainda seus cotistas ele vem fazendo até de uma maneira inteligente, eu considero né, possui 97% em imóvel, 3% está em caixa né, veja que lá em novembro a vacância evoluiu para 100% e ela se manteve aí ó, até junho de 2022, agora que eles conseguiram né, estão com seis andares estavam vagos, fechou esse contrato e tem a possibilidade de fechar mais contratos aí, reduzir ainda mais a vacância né, olha só, aqui o pessoal vem perguntando, mas nada demais né, olha só para vocês aí, o ponto positivo aqui que eu queria mostrar para vocês é aqui ó, juntamente né meus amigos, com a CBRE foi realizado o mapeamento de empresas que se enquadram no perfil do imóvel né, que podem aí ter interesse para estar locando e eles estão intensificando as tratativas comerciais, eles mesmo estão correndo atrás, para ver se loca, se não loca, isso aqui não é pessoa que vai atrás, não é uma empresa que ela está indo atrás de locar não, eles estão vendo né, empresas com perfis né, que se enquadram, que podem ter interesse de locar esse imóvel e olha só, por questões estratégicas e de confidencialidade, eles não podem revelar nome das companhias, entretanto eles trazem aqui ó, os quantitativos né, para referência de companhias que serão abordadas dentro de cada setor de situação ó, 35 companhias de saúde, 25 de educação, OIG, imagina que seja óleo e gás, não sei, 128 né, energia 31 e co-working aqui ó, 10, no total 229 empresas serão abordadas aí né, ponto positivo, eles estão correndo atrás e aí, vai conseguir? A gente não sabe, conseguiram né, fechar um contrato que já induziu 15%, ponto positivo, o mercado gostou e muito né, e já vem aqui ó, visualizando, somente com os rumores, o fundo já vinha ó, subindo né, olha só para vocês verem, em vez de 13, já vinha aqui subindo 2,75, já com a liberação da informação no mercado, o fundo teve esse salto ó, de 52% rapidamente né, então veja que sim, há esse potencial e se ele conseguir, meus amigos, pode ser um baita desconto, uma mega oportunidade aí ó, já está descontado? Está, mas ainda tem esse risco, será que vai conseguir? Será que não vai? Beleza? E a multa, até quando ela vai durar? Tá aqui também né, ele traz para a gente que a última parcela, ela vai ser no dia 31 de julho de 2023, no valor de 4.958.000 aí né, praticamente 5 milhões, beleza? A última parcela, até lá a gente tem esse fôlego aqui, para estar recebendo essas parcelinhas aí, que estão né, sustentando praticamente esse fundo, então ele ainda tem esse prazo aqui, mas e se chegar lá, não tiver né, reduzido essa vacância, tiver somente esse contrato aí atual? E se não conseguir mais nada? Beleza? Beleza? É um risco, entendeu? Mas e se conseguir? Oportunidade, então entendam né, de toda maneira, eu não gosto desse ativo, não gosto desse fundo imobiliário, não recomendo, não tem, nunca tive na carteira, porque só tem um imóvel. Na minha humilde opinião né, posso tá falando besteira? Já comenta aqui para mim, eu acho que a melhor hipótese seria ele ser incorporado por algum outro fundo da IDXP, algum fundo de logística né, ou algum fundo industrial, ah mas não entra no setor, tô falando besteira, acho que sim né, acho que poderia entrar, o melhor aí seria um fundo de lajes corporativas, mas há muitos fundos mistos né, tem fundo que tem laje, tem fundo que tem logística, tem fundo que tem laje, que tem varejo, que tem né, shopping, tem fundo que tem, entendeu? Eu acho que a melhor hipótese seria ele ser incorporado, para reduzir o risco né, ele entrar em um portfólio de outro fundo da XP, seria mais simples, entendeu? Ou ele vender esse imóvel para algum outro fundo, porque ia reduzir e muito o risco, não é um imóvel né, tão caro, a gente pega aí, tem fundos que com alguma subscrição eles levantam 200, 300, 400, 500 milhões aí de subscrição, conseguem comprar né, mas também não é um imóvel que tá numa região tão interessante né, é Macaé, Rio de Janeiro, uma região que ainda não voltou né, a atividade econômica total pra lá, então nessa, nessa questão aqui, é um fundo que eu não recomendo, beleza? e não posso recomendar nenhum, mas é um fundo que eu não entraria de maneira nenhuma, acho que vale a pena o estudo, se você quiser especular né, pode surfar aí uma determinada alta, ele pode chegar a 30 reais, acredito, e se reduzir a vacância aí né, conseguir mais um, dois, três contratos aí de locação, reduzindo a vacância né, ali para 20, 30%, pode ser aí que haja né, uma melhor, uma oportunidade para quem comprou barato né, agora para quem comprar lá na frente, ainda vai ter esse risco, beleza? Mas eu vou ficando por aqui meus amigos, nada desse vídeo foi recomendação de compra de venda e nem de investimento, mas até a próxima, uma ótima semana e bons investimentos!